O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, saio na balave, peço a meu Deus que proteja meus aliados Vai se tratar, garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história, e agora chora, chora Montana, sonho delas do lequinho Coisa e água de coco balançada, eu nem esperava E umas frutas de alvorada, tudo bem siliconada Eu que nem entendia de nada, dessa estalde revoada Mas como tu me deixou Montana, sonho delas do lequinho Parobé, Rio Grande do Sul Faz assim, vem pra mim Não se faz de difícil, bebê Sem sua boca eu fico crazy Aí sabe me fazer beber, aí sabe fazer vagabundo sofrer Montana, sonho delas do lequinho Montana, sonho delas do lequinho É os guri Apoio, mecânica mundo novo Dedé e André Estética e André Estética Automotiva Justo Juiz Busia Si Assis É pura energia Montan na sonho delas do lequinho Montan na sonho delas do lequinho DJ Rodrigo Campos Festou Vai! Chama! BIS! Campinzeira apaixonada do Guga Se é mais uma do DJ, já sabe! Montana, sonho delas do Lequinho Oh, você O meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta a beber, volta a neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Volta a beber, volta a neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Se não for você, não vai ser ninguém Diferente de tudo Diferente de todos DJ Ives DJ Rodrigo Campos Sucesso em todo o Brasil Só você Pro meu coração querer Pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta a beber, volta a neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Volta a beber, volta a neném Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Montando a sonho delas do lequinho Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Volta a beber, volta a neném Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Você não vai ser É mais uma pro Brasil Pode espalhar que explodiu É o DJ Kuga, é o DJ Rix Já sabe que é Rix Apoio, Mecânica Mundo Novo Dedé e Cia e André Estética Automotiva Avisa aí que eu acertei de novo Vai safadão, vai safadão Montando a sonho delas do lequinho E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Ela tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda Vai safada Som automotivo tem nome DJ Rodrigo Campos E com as imitações E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama E me esconde das suas amigas Só quer me ama no sigilo Pra tá troca da noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se enferrou Tu se apaixonou Montana, sonho delas do lequinho E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Ei, olha esse toquinho, ó Montana, sonho delas do lequinho Parobé, Rio Grande do Sul Briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas como eu saio Se ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye Se não fosse aquele lado Uma visão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás BJ Rodrigo Campos É uma porrada Briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Ela vem da minha cabeça ao contrário Mas como eu saio Mas como eu saio Se ela vem de novo Tô fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye Se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye Ai se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Voltando a sonho delas do lequinho Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Que me faz voltar atrás Apoio, mecânica Mundo Novo Dedé e Sia e André Estética Automotiva E aí